Olá, o Brasil em Pauta está no ar. E o tema é o futuro das comunicações no país. E para conversar com a gente sobre os desafios desse governo, nós convidamos o ministro das comunicações, Juscelino Filho. Juscelino Filho é médico, empresário e político. Foi eleito no ano passado pela terceira vez consecutiva deputado federal pelo estado do Maranhão. E desde janeiro está à frente da equipe ministerial do governo do presidente Lula neste terceiro mandato. Ministro, nessa semana então nós temos a Semana Nacional das Comunicações. Queria que o senhor comentasse um pouquinho essa data simbólica. Prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco nessa semana especial das comunicações sobre esse setor que é estratégico e tão importante para o nosso país. O ministério preparou várias atividades, inclusive, para celebrar essa semana, né ministro? O que vocês poderiam falar de desafios que se tem nesse momento exatamente nessa semana? Falar um pouco do que vai ser organizado e também dos principais desafios das comunicações no seu mandato. Essa semana, uma semana comemorativa que está se encerrando, né? Onde tivemos o Dia Nacional das Comunicações no dia 5 de maio, um dia comemorativo, né? Mesmo dia onde se comemora o dia do Marechal Rondon, que foi um desbravador, né? Que desbravou estradas, levando telégrafos, enfim. Um ícone das comunicações do nosso país. E hoje a gente vive o momento do mundo digital, né? Eu acho que é esse o grande desafio que nós temos à frente dessa pasta tão importante. É poder chegar com essa inclusão digital para os brasileiros que ainda não têm o acesso. Então, é nessa direção que nós estamos dando prioridade, digamos assim, para a nossa gestão, mas não deixando de lado naturalmente todas as outras ações que estão diretamente ligadas a essa pasta tão importante e estratégica do governo do presidente Lula. O senhor considera que a inclusão digital, ela precisa avançar no Brasil? Claro, com certeza. Nós já temos hoje, digamos aí, a maior parte da população, cerca de quase 90% da população do país conectada de alguma forma, mas ainda temos aí 10% de brasileiros que precisam ser inseridos nesse mundo digital, que ainda não chegou para eles essa inclusão, essa conectividade. E é onde o papel do governo vai se impor e é importante que se imponha nesse momento. Que justamente esses brasileiros estão aonde? Estão justamente em zonas rurais, em regiões remotas, no Nordeste, no Norte do país, região da Amazônia. Então, a gente sabe que nessas regiões onde não tem um interesse mercadológico, digamos assim, é muito mais difícil de os principais players do setor levar essa infraestrutura, porque eles não veem benefício de retorno. E se o governo não agir diretamente para que a gente consiga fazer, chegar esses investimentos, chegar com essa infraestrutura, chegar com a conectividade, seja por infraestrutura de fibra óptica, via rádio, ou por telefonia móvel, enfim, por qualquer tipo de conectividade que seja, esses brasileiros vão acabar ficando aí fora desse mundo digital. E com isso, quando você leva essa conectividade para essas áreas, você está levando uma série de coisas junto com isso. Por exemplo, em muitas dessas regiões, dessas zonas rurais, nós temos produtores rurais, pequenos produtores rurais, que podem potencializar seus pequenos negócios, sua produção, tendo acesso à conectividade, à inclusão digital, ao mesmo tempo que o seu filho dentro de casa, o jovem, que acaba saindo de casa, indo para os grandes centros, porque não tem comunicação, não tem inclusão, pode acabar ficando ali, ajudando e dando todo o suporte àquela família, levar os serviços hoje do governo, que muita parte deles são ofertados de forma digital, e outros assuntos que de forma transversal estão totalmente ligados com a ação da conectividade. A comunicação e o acesso à informação, está muito ligada a essa questão hoje de uso de celular, de internet, e eu acho que o desafio do governo, gostaria até que o senhor falasse para a gente que tipo de ação é pensado dentro da pasta das comunicações, em relação ao investimento, por exemplo, de antenas na região norte, que é a região, como o senhor disse, que mais carece dessa tecnologia. E não se tem como viver hoje sem estar conectado. Nós temos um país que tem mais número de aparelhos celulares do que de pessoas, então está todo mundo conectado, é trabalhando, é estudando, é levando informação, é aquilo que falou, é o agronegócio, é o estudante, é de ponta a ponta estar envolvida a questão da comunicação nessa estrutura da sociedade. O que o governo está fazendo em relação a investimentos, em relação a levar, democratizar esse acesso ao sinal de internet, por exemplo, na região norte? Em relação a cobertura de telefonia móvel no nosso país, é importante ressaltar o leilão do 5G que nós tivemos recentemente, que foi um leilão de sucesso, um leilão de caráter não arrecadatório, onde a maior parte, mais de 90% dos recursos arrecadados desse leilão foram transformados em compromissos, em investimentos, que farão a diferença justamente nisso, em levar essa cobertura de telefonia móvel, levar essa inclusão, essa conectividade, aonde ainda não tem. Quando eu falo isso, eu falo que dentro dos compromissos do leilão, por exemplo, está previsto levar sinal de telefonia móvel 4G, ou seja, 4G, para mais de 7 mil novas localidades. Então, hoje a gente já tem o 4G em todos os municípios do país, a gente já está chegando com o 5G, mas a gente ainda tem hoje várias localidades, ou seja, distritos, com populações expressivas. Então, eu estive no estado do Mato Grosso agora recentemente, conversando lá, um estado muito grande, por exemplo, estado produtor, e me informaram lá que tem distritos com mais de 10 mil habitantes, que não é município, 10, 12 mil habitantes, que não tem sinal de telefonia móvel. Então, tem cidade lá, município, que é menor do que esse distrito, que tem sinal 4G, e esses distritos não têm. Então, essa é uma realidade de várias situações em vários estados da federação. Então, isso está previsto nesse compromisso, levar esse sinal 4G para mais de 7 mil novas localidades. Então, a gente vai estar inserindo essa população que mora nessas localidades. Fora isso, expandir com a tecnologia 5G, que é o grande salto, digamos, que o país vai dar quando ele estiver totalmente integrado com a tecnologia 5G no seu ápice. Então, a tecnologia 5G entrega uma velocidade 100 vezes maior, pode fazer uma grande diferença na indústria, no agronegócio, em vários setores da economia que são fundamentais para o nosso país, e uma diferença real na vida das pessoas. Então, avançar com o 5G, onde hoje a gente já tem cerca de mil cidades que foi feita a limpeza da faixa, ou seja, quando você faz a limpeza da faixa do leilão do 3.5 GHz, aquelas cidades elas ficam aptas às operadoras levarem a tecnologia. Existe um cronograma de execução para essa implantação. Então, as capitais já foram implantados o 5G e mais algumas cidades, cerca de 80 e poucas cidades já tem o 5G hoje funcionando e tem um cronograma anual de expansão onde as operadoras têm que estar implantando. Ao mesmo tempo que vão evoluindo mais cidades com a tecnologia 5G, é importante ressaltar que também elas vão investindo em mais infraestrutura dentro das cidades que já têm. Porque, por exemplo, até o ano passado eles tinham obrigação de instalar uma antena a cada 100 mil habitantes. Então, agora, até julho de 2023, eles têm que dobrar e ter uma antena a cada 50 mil habitantes. Julho de 2024, uma antena a cada 30 mil habitantes nos grandes centros. Isso vai evoluir muito com a qualidade da prestação do serviço dessa tecnologia. E, ao mesmo tempo, essa expansão segue todo um cronograma que a gente vem acompanhando junto com a Anatel para que a gente consiga, junto com as operadoras, trabalhar ao máximo a antecipação. O cronograma se encerra, acho que, em 2029, para a gente estar com todos os 5.570 municípios cobertos pelo 5G e a gente vai estar trabalhando para tentar ir antecipando com as operadoras e fazendo com que chegue o mais rápido possível essa tecnologia para os brasileiros em todos os municípios. O senhor falou um pouco das potencialidades na parte econômica, agronegócio, indústria, mas até nos serviços públicos o 5G, ele tem uma potencialidade grande, não é, ministro? Com certeza, sem dúvida. como eu disse, em todas as áreas, então a gente vai buscar estar atuando na nossa pasta das comunicações no que tange a conectividade e inclusão de forma transversal com todas as áreas de governo, porque entendemos que as coisas só vão acontecer no governo se tiver conectividade, só vão evoluir, seja na agricultura, como eu disse, tanto para o grande produtor, aquele que produz muito, quando ele tiver um 5G dedicado, uma rede dentro do seu negócio lá, ele vai conseguir ampliar aquela produtividade dele em até 20%, então imagina o salto que isso vai dar através da agricultura de precisão, gerando economicidade no que tange a sementes, fertilizantes, todos os itens com a precisão ideal, não tendo nenhum tipo de desperdício, e também ao pequeno produtor que se tiver acesso também a capacitação, a informação, a suporte, ele pode estar dando um salto ali na sua pequena propriedade e podendo construir uma vida melhor para ele ali produzindo e fornecendo para aquela agricultura familiar do local aonde está vivendo. Na indústria, com as redes dedicadas dentro da indústria, isso levando maior competitividade, nas áreas turísticas é importante a gente ter essa cobertura nas regiões turísticas do nosso país, o serviço de governo também, como você pontuou hoje, a gente tem aí o gov.br onde tem vários serviços de governo disponíveis para a população e é essencial ter essa conectividade, estamos estruturando aí junto com alguns braços do nosso ministério para que em breve a gente possa estar junto com o ministério de gestão levando mais serviços para mais próximo da população, esse serviço através dessa conectividade e assim atuando de forma transversal na região da Amazônia. Tenho conversado com a ministra do meio ambiente e dos povos indígenas para que a gente consiga avançar levando mais comunicação, conectividade para dentro da região amazônica e quando a gente leva isso a gente vai estar levando mais segurança para dentro dessa região que é tão importante para o nosso país. Bem, a questão da tecnologia custa caro do 5G, a gente sabe que a tecnologia ela é prevista, adaptável para determinados aparelhos smartphones, celulares. Existe alguma perspectiva de que essa tecnologia seja mais democrática? Baratear um pouco isso para que chegue também na população também de classes B, C, D, E, por exemplo? Claro, com certeza e a gente tem discutido internamente caminhos possíveis para que a gente possa estar atuando como governo nessa direção. A tecnologia 5G, quando se fala ela é cara, ela é cara por vários motivos. Um, porque ela é cara, porque ela carece de muita infraestrutura de investimento para poder ela estar ofertada. Enquanto no 4G precisava, digamos assim, de uma antena para ter uma cobertura dessa área, a 5G precisa de 10 antenas para cobrir a mesma área, mas com isso também ela entrega muito mais. Agora, no ponto de vista do cidadão, o que é importante ressaltar é os aparelhos que estão aptos para poder receber essa tecnologia 5G. Então, a maioria dos smartphones de dois anos para trás não estão, estão só os mais novos que estão aptos para receber essa tecnologia, então isso é uma preocupação, além do preço desses aparelhos para que a população tenha acesso. Então, isso está sendo trabalhado, tem se conversado para a gente criar soluções, caminhos que possam garantir esses aparelhos de forma mais acessível para a população brasileira. Ministro, a gente vai para um rápido intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta para o senhor já retomar o segundo bloco respondendo, que é a importância de promover a inclusão digital na região norte do país, como o senhor falou, é uma das que tem menos cobertura digital no país e o norte conectado tem essa função, mas o senhor responde na volta do segundo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes aqui no Brasil em Pauta com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta, entrevistado ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Ministro, Norte Conectado, fala um pouquinho para a gente sobre o programa para levar a internet para a região norte que é uma das que menos tem cobertura digital no país. Norte Conectado é um programa importante, onde através de infovias subfluviais, infovias estão sendo lançados cabos de fibra ótica pelo leito dos rios da região da Amazônia e através disso a gente vai chegar sem que todas as infovias são oito infovias que estão em execução. Vamos chegar em todos os estados da região norte que tem hoje um serviço de conectividade muito precário ainda, então eles precisam dessa infraestrutura para poder chegarem no nível ideal de conectividade. Então essas infovias já estão em execução, inclusive temos a infovia 01 que está pronta e pretendemos inaugurar em breve junto com o presidente Lula que vem acompanhando de perto e sabe da importância desse projeto, desse programa para o país e para essa região principalmente do país. O restante das infovias que estão em execução já tem recursos garantidos também, importante ressaltar, compromissos do leilão do 5G, então ficou um pedaço dos recursos desses compromissos garantidos para a execução de todas essas outras infovias. Então acredito que esse ano, fora essa que já está pronta, a previsão é de entregarmos pelo menos mais duas infovias e o restante no ano que vem e com isso a região norte do país vai estar chegando essa internet de alta velocidade nas capitais e dali se formando por outras regiões em todos os estados. A infovia 01 que está pronta ela liga a cidade de Santarém no Pará até a cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Bem, dando continuidade a essa política de acesso à informação, à comunicação, tem um programa do Ministério das Comunicações que é bem legal que é o Internet Brasil que prevê a distribuição de chips gratuitos para alunos de escolas públicas. Não é isso? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa política para a gente. É isso, Internet Brasil, inclusive recentemente eu tive a oportunidade de ir à cidade de Campina Grande fazer entrega desses chips lá para a garotada. Tinha mais de mil alunos no ginásio recebendo esses chips desse programa e um programa que visa justamente levar essa conexão para esses alunos não só para o aluno mas para a família. A gente sabe que a realidade de muitas famílias é que logo na primeira semana do mês acaba o pacote de dados e fica com acesso limitado e com esse programa a gente vai estar levando essa conectividade para o aluno e para a família garantindo um pacote de dados significante que dê cobertura todo mês e seja renovado todo mês e com isso mantenha ele conectado tendo acesso podendo fazer pesquisa estudo e é um programa que aí nós pretendemos esse ano fazer uma distribuição significativa aí e atender cerca de 700 mil alunos durante o ano de 2023. E como que vocês estão selecionando ou vão selecionar essas escolas esses alunos? O programa quando foi instituído foi para atender alunos de escolas que sejam participantes de famílias do cadastro único e há uma seleção e a equipe técnica vem selecionando isso estamos finalizando a fase piloto do programa para poder a gente estar avançando com essa distribuição desses chips aí por todo o país. É importante eu lembro muito eu fico pensando nos anos pandêmicos que nós passamos agora tão recentemente que a gente teve que se adaptar a tudo as famílias brasileiras tiveram que se adaptar ao uso do computador a ter aula online a fazer trabalho remoto e tudo isso está ligado à questão da conectividade né ministro à internet então assim tão importante que as pessoas que não tenham condições tenham esse aporte essa ajuda do governo para ter acesso a esse tipo de tecnologia. É isso aí e nesse momento foi justamente onde foi instituído esse programa onde o momento que impôs todas essas situações né o trabalho remoto estudo remoto e muita coisa veio para ficar e não tem como voltar atrás e hoje a tecnologia o acesso a conectividade é um item essencial digamos aqui para as famílias para os alunos para os estudantes enfim em todas as áreas é muito mais fácil e você consegue trabalhar de forma mais efetiva se você consegue ter acesso a essa conectividade está incluso nesse mundo digital de hoje. O senhor acha que a pandemia de uma certa forma demonstrou a importância ainda maior das comunicações no mundo e no Brasil? Com certeza sem dúvida nenhuma fez com que digamos assim acelerasse muito rápido um processo de evolução desse mundo digital então a pandemia impôs essa aceleração e a gente agora tem que trabalhar em cima disso para que a gente consiga conectar todos os brasileiros que tenham direito a esse acesso acho que como eu disse quando foi durante a pandemia eu estava no congresso e me lembro que nós votamos as telecomunicações como item essencial como combustível enfim então isso é um item essencial na vida das pessoas e é muito importante que o governo enxergue dessa forma e o presidente Lula tem determinado inclusive incluiu dentro das prioridades digamos desse novo momento desse novo governo dele a inclusão digital como uma pauta prioritária importante dentro do eixo da infraestrutura o setor das telecomunicações para que a gente consiga justamente avançar nessas áreas que ainda tem essa carência e olhar para todos os brasileiros e é uma forma da gente diminuir as desigualdades isso a gente sabe que ainda existe muitas desigualdades no país de várias formas e na inclusão digital é uma delas e a gente vai buscar estar trabalhando para estar quebrando isso Ministro alguns países já possuem uma cobertura de internet Wi-Fi por exemplo gratuita e você está num ponto turístico numa estação de metrô numa rodoviária aqui no Brasil falamos de aeroportos a gente já avançou bastante mas eu gostaria de saber se existe alguma política para que isso seja ampliado porque em qualquer lugar a gente tem lugares no mundo você consegue pegar o seu celular se conectar a um tablet como esse aqui que a gente está aqui e se comunicar mas aqui no Brasil ainda tem uma política em caminhamento para que isso seja ampliado com certeza eu acho que isso é um desafio realmente e a gente tem buscado através do que está ao nosso alcance dentro do Ministério proporcionar isso inclusive estamos discutindo internamente a possibilidade por exemplo aqui através dos Correios que é uma empresa pública vinculada ao nosso Ministério uma empresa digamos assim para mim a maior empresa pública do nosso país empresa essa presente a única presente em todos os municípios da federação em alguns deles com mais de uma unidade seja nos 5.500 uma empresa que tem uma capilaridade única um caráter social importante também fazer dela um instrumento da sua capilaridade da gente estar levando essa inclusão e fazendo pontos de inclusão digital gratuito para a população em vários lugares do nosso país o computadores para a inclusão também entra nesse processo de levar essa inclusão digital para todos os brasileiros com certeza outro programa importante que além do ponto da inclusão digital que é um ponto importante onde nesses centros de recondicionamento de computadores através do programa computadores para a inclusão são pontos de inclusão digital com salas com cursos ofertados de habilidade digital de letramento de computação básica de vários tipos de cursos de robótica que são ofertados ali para jovens vulneráveis para idosos para alunos mesmo da rede educacional local se ter aquela formação além desse viés de inclusão é muito importante ressaltar que esse programa tem um viés sustentável também que é justamente recolher esses equipamentos que não suportam mais o tipo de atividade que eles estavam prestando no órgão público etc e tal e dali eles são recondicionados e retornam para algumas unidades onde eles ainda podem ser útil para estar ofertando serviços como em algumas escolas unidades de saúde então esse processo de recondicionamento de máquinas é também muito importante do viés sustentável onde a gente abrange dentro do programa às vezes uma escola um município ali que não tinha nada pequeno como o senhor disse não tinha aquele não tem um computador a gente tem aquele desktop com aquela tela grande com CPU e uma pessoa muda para um notebook mas aquele desktop pode ser muito útil para quem está ali numa cidade pequena numa aldeira eu penso nisso bem eu vou falar agora a gente falou muito de internet de 5G mas eu quero voltar lá para os primórdios do rádio a gente está em um ano centenário 101 anos na verdade a primeira transmissão radiofônica 101 anos da transmissão de rádio aqui no Brasil e o rádio as ondas do rádio elas são que alcançam lá principalmente na região norte não é isso? continua com a sua importância apesar de um mundo de 5G o rádio também continua sendo um difusor de informação e um instrumento de comunicação importante com certeza sem dúvida o rádio ainda é e com certeza ainda será um meio de comunicação importante não só para a música mas também muito para levar a informação e a informação de credibilidade estamos aí no momento do debate das fake news o debate no congresso etc onde tem muito no mundo digital informações falsas que você precisa verificar realmente o rádio já é um meio de comunicação onde a população tem muita credibilidade naquela informação que recebe e a gente tem acompanhado participei de várias comemorações dos 100 anos do rádio no Brasil e sabemos entendemos da importância e não só nós mas pesquisas recentes como a pesquisa Cantaribop demonstrou que nas regiões metropolitanas o rádio ainda é ouvido por 80% da população então tem horários então de pico de audiências enormes e a gente sabe muito e vamos estar trabalhando dentro do ministério para estar valorizando valorizando essa política pública da rádio difusão dos rádios e também com o olhar diferenciado para a rádio difusão comunitária por determinação do presidente vamos buscar até expandindo essa rádio difusão comunitária nos municípios que ainda não tem nenhuma rádio comunitária no nosso país então uma meta nossa é a gente tentar evoluir com a rádio difusão comunitária porque a gente entende que ainda é e será continuará sendo um meio de comunicação importante no nosso país infelizmente está acabando o nosso tempo Jaqueline queria falar mais do rádio mas fica para uma outra oportunidade a gente ainda tem bastante assunto para falar muito obrigado pela participação conosco aqui no Brasil em Pauta ministro eu que agradeço Paulo e Jaqueline muito obrigada ministro estar com vocês aqui falando um pouco do nosso trabalho lá frente do ministério nós conversamos com o ministro das comunicações Juscelino Filho se você quiser rever esta ou outras entrevistas é só seguir as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil até o próximo programa Música 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 Legenda Adriana Zanotto